Fala aí meus queridos, só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. Só dá para esperar um jogaço, Real Valladolid e Barcelona. Vira agora a escalação da equipe anfitriã. O técnico escolheu 4-5-1. Pode parecer uma retranca, mas não é isso que ele vai fazer hoje não, ele promete um time ofensivo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. O jogo mal começou e já tem falta. Quase saiu o gol de falta por aqui, foi para fora por pouco. Ele estava quase saindo para comemorar, Thiagão, pegou bem na bola. Hoje a gente tem que ficar de olho nesse cara aí. A sua habilidade e competência o consagram como artilheiro do campeonato com 22 gols e sem... Bola para o gol! Bola nas mãos do goleiro. Nenhum perigo. Vai levando a bola. E o Barcelona guardou na caixinha. Gol do Barça! Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Thiagão? Não chega a surpreender, não. E agora vai vencendo o jogo, o Barcelona. Marcos Júnior. Victor Pérez. Ah, perderam a bola. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Oscar. Silva. Ele se esticou todo para cortar o passe. Foi bem para recuperar a bola. Vale tudo na disputa da bola. Ele saiu com o gole e tudo. Erro forçado pela defesa. Victor Pérez. Carampelas. Marcação inteligente do Barcelona. A bola é deles. Oscar. Ninguém vai dar combate. Pegou a bola de volta. Bateu para o gol. Minha nossa, que perigo. Ela raspou o travessão. Iniesta. Ninguém esperta. Ninguém esperta. Nasce. Defesa impossível do goleiro. E o árbitro interrompeu o jogo, Caio. Para atender o jogador machucado. E o jogador que se machucou já saiu do gramado. Logo o juizão vai soltar a bola no chão para reiniciar a partida. Thiago. Alfaro. Marcos Júnior. Eles fazem a bola correr. Oscar. Vai aparecer uma oportunidade. Victor Pérez. Que perigo. E é gol. E é gol. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Oscar. Silva. Carampelas. Silva. Douglas. Arrancada com a bola. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Foi impedido. Marcos Júnior. Cruzamento na área. Passa errado. Entregou a bola de graça. Munir Eladade. Defendeu. Ele olhou, pensou. Fim do primeiro tempo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente, então vamos para o segundo tempo. Carampelas. Silva. 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 Iniesta. Olha a boa jogada saindo. Saiu a conclusão. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Iniesta. Ele está fazendo uma boa partida, né Caio? Está bem participativo. Chamando o jogo. Bela partida. A indecisão da defesa facilitou as coisas. Dobre o gol. Explode na zaga. Carampelas. Fez um bom jogo até agora esse daí, né Caio? Não foi um primeiro tempo ruim. Ele conseguiu um gol depois de muito esforço. E é um dos responsáveis por terminar o primeiro tempo na frente. Saída tranquila do goleiro. Ele faz a defesa. A leitura da jogada foi correta. Ele foi perfeito nesse lance. Oscar. Alex. Bom lance para passar pela marcação. Que belo chute. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. A jogada foi perfeita desde o domínio da bola. Acabou com uma finalização precisa, no canto baixo do goleiro. E agora segura, meu amigo. Segura que vem aí Lionel Messi. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Alvaro. Usa o corpo para evitar o desarme. Não está valendo mais. Impedimento marcado. Benassi. Aí fica fácil para o goleiro. Munir Eladad. E ele acaba com a jogada. E tira de lá. Tinha marcação esperando pelo erro. E ele errou. E o outro time pega a bola. A arrancada é boa e é perigosa. Arriscou para o gol. Não perde a conta por aí, hein? Um, dois, três. É o terceiro dele no jogo. Um, dois, três. Gol dele hoje. Caio dá tempo demais. E a defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Thiago. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Seria uma zebraça se o time de fora endurecesse o jogo, Caio. E realmente isso não aconteceu. Com o elenco melhor e o apoio da torcida, realmente o que a gente viu foi um passeio em campo até aqui, Thiago. Aí ele deu no colo da defesa, né? E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Ao faro. Saiu, né? Arremesso lateral. Ao faro. Foi firme e ficou com a bola. Foi para o gol. Pegou. Que defesa. Mandou direto. Tiro de canto que já vai ser cobrado. Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição. Explica para mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Carampelas. Alfaro. Alfaro. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Benassi. Messi. Arbitragem vai acrescentar dois minutos ao tempo normal. Victor Pérez. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. Apoio. Fim de jogo. O juizão aponta o euro. Fim de jogo. Destao do esforço. Maragalli. Maragalli. O juizão aponta o tempo norte. O juizão aponta.